Esse é o Cebolinha, um gibi muito antigo, mas eu gosto muito desse desenho. Então eu pego o meu bloco de folha e já começo a rascunhar o Cebolinha. Se você gostar do Cebolinha também, vai deixar o seu like no nosso vídeo já de cara. Não vai esperar nem terminar o vídeo. Eu começo novamente rabiscando, rascunhando ou esboçando. Depende de como você enxerga todos esses rabiscos. Agora eu pego a minha caneta, a super caneta preta. Ela faz mágica. Não é eu que desenho. É apenas a caneta que desenha. Ela vai rabiscando tudo. Ela vai fazendo traços sobre os traços a lápis e vai saindo essa magia. O Cebolinha que você vê no papel é o mesmo que eu estou desenhando que você vê acima no tibizinho. É o mesmo desenho. Será que fica bacana? Será que eu vou finalizar legal? Se você está vendo esse desenho, você vai deixar o seu like, vai mandar um oi para mim e é lógico, vai me seguir aí também. Beleza? Esse é o Cebolinha no desenho de hoje, copiando o gibi como se Vande Barbosa gostou da like. E até mais!